Oi pessoal, vocês chegaram agora do TV Fama, estou com a Amanda Françoso, uma pessoa que eu sou muito fã, de verdade, sabe por quê? Porque você pra mim é uma das melhores apresentadoras que tem. Que bom, obrigada. E eu te assistia desde a época do Fantasia. Desde que eu era criança. Ó, além da Amanda, que vai participar aqui da entrevista, teremos também o Fracachou, com um dos maiores nomes de pegadinha do Brasil, Gerson Albuquerque. Deu show, é bizarro, passou do limite, ele foi preso com pegadinha, vocês vão entender porque é o pior perrengue que você já passou. Numa pegadinha, vai em um presídio e vai com a roupa do La Casa de Papel. Abriu o portão do presídio mesmo, bem altão, preto, com os 12 caras de preto, bora, 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 tá preso, tá preso. Aí foi pressão psicológica, começou a chegar os presos, a noite toda, cara que matou, cara que roubou. Amanda, agora é sério, você tá na TV Aparecida. Agora estou. Aí você vem pra aqui, pra esse circo. O quanto você tá olhando e falando assim, por que eu saí de casa? Assim, o quanto tá sendo doloroso pra você sair da TV Aparecida, que eu imagino que todo mundo fala amém, boa tarde, boa noite. A senhora quer alguma coisa? E vem aqui num cara que tá com a máscara, tem uma velha e um adolescente. Eles são umas graças, já comecei com eles. Ah, obrigado. Mas a TV Aparecida é um lugar realmente muito gostoso pra você trabalhar, tem essa paz toda que você fala assim. Tem mesmo? Tem, tem mesmo. É claro, tem também a competição, que às vezes parece que não tem mais tempo. Pô, vamos fazer legal, vamos deixar o cenário melhor, vamos pra cima, vamos olhar audiência, tem tudo isso. Sim. Mas é muito leve. E o meu programa, ele não tem nada a ver com os programas religiosos da casa. Então o meu programa é de música, de papo, é de... Sim, um programa de entretenimento. A Lara que tá querendo fazer TV. Presta atenção no que ela já fez. Você começou aonde? A Lara tem quantos anos? Dezoito. Dezoito. Eu comecei com dezessete no Fantasia. Fantasia. No SBT. Depois? Depois eu fiz, na Record eu fiz o Note a Note, eu fiz o Africa Music, eu fiz o Rodeio Mania. Na Gazeta eu fiz o Bastidores da Fama. Ai, já fiz tanta coisa. São 636 programas. Olha, acho que eu já fiz uns 20 programas. E ela trabalhou. Agora eu quero que você fale, menina de 18 anos, o que é o Fantasia? Não sei. Você não sabe o que é o Fantasia? Não, não sei. Não, peraí. Sabe por que ela não sabe? Por quê? Porque o Fantasia tem 25 anos. Como é que você explicaria pra Lara o que era o Fantasia? Fantasia era um programa infantil juvenil, um programa que foi um marco na história da televisão brasileira, porque junto com Você Decide da Globo, ele foi o primeiro programa interativo, que tinha 0800, 0900, a gente dava prêmios. Eram 50 mulheres bailarinas dançando coreografias engraçadas e 4 apresentadoras e as pessoas de casa ligavam e aí acertavam as brincadeiras que as bailarinas faziam a dinâmica. Eu tinha nessa época 14 anos de idade, talvez, 15 anos. Então o nosso sonho era ligar pro Fantasia, ganhar o dinheiro ou o prêmio e mais do que isso, namorar as meninas do Fantasia. Eram 50, qual a idade de vocês ali naquela época? 17, 18. Eram as meninas de 16, tipo você com talento. A galera ficava lá dançando e falava e muitas dessas meninas se tornaram apresentadoras de televisão, como foi o caso da Amanda. Você começou ali como uma das bailarinas. O Silvio chegou um dia no estúdio do nada e disse assim, olha gente, uma das apresentadoras, a Valéria Balbi, vai voltar pro jornalismo, abriu uma vaga de apresentadora. Então agora eu vou fazer teste com todas vocês aqui pra escolher uma nova apresentadora. E não são só vocês, vem gente famosa, vem a Galisteu, a Cátia Fonseca, né? Cátia Fonseca é apresentar o Fantasia? Elas fizeram testes também. Olha! E ele que me escolheu, me trouxe. Quais foram os toques que o Silvio Santos X deu assim? Olha, o Silvio tinha um costume que eu digo assim, até levo isso na minha palestra. Eu falo o quanto é o que é ser líder, né? Porque o Silvio, ele olha todos os detalhes. Então diz que na época o diretor dizia que ele ficava da sala da casa dele fazendo esteira, com as televisões, os monitores ali com todos os ibopes, né? Com todas as emissoras e o SBT controlando tudo. E ele via absolutamente tudo. A iluminação, o chicote do câmera, isso e aquilo. E ele mandava bilhetes ao final do programa. Eu recebi e tenho alguns bilhetes desses. E aí ele mandava pro diretor endereçados a mim. Vou te falar de dois. Um dia ele mandou assim. Esta apresentadora precisa cortar o cabelo. Meu cabelo tava feio, que eu tava com o cabelo esquisito e tal. A favor, enviar, mandar para o Jassa. Aí no outro dia, cedinho, eu fui pro Jassa. Aí o Jassa falou, Amanda, seguinte, eu conheço o Silvio. Vamos fazer uma coisa? Eu vou fazer um penteadinho no seu cabelo, que pareça que você tem um cabelinho curto. E aí a gente vê como é que fica. Se ele realmente amar o teu cabelo curto, aí a gente corta. Eu tinha o cabelo maior do que é hoje. Eu tinha o cabelo aqui, na cintura. Aí fiz isso. Quando terminou o programa, ele mandou pro diretor o que essa apresentadora fez no cabelo, que era o que ela tinha de mais bonito. Eu tinha que falar, nossa, parabéns. Não, ele mudou de ideia de novo. Mudou de ideia. Aí eu não cortei e comecei a fazer umas coisas diferentes no cabelo e aí esqueceu esse assunto. Outra coisa, ele mandou um dia. Amanda está com o braço de italiana. A favor, emagrecer. É verdade. Aí a Márcia da Danza, nossa, falou tanto assim. Amanda, é o seguinte, o carro do SBT, você vai pra tua casa, vai fazer a tua mala, o carro do SBT vai te levar pro spa Casa Grande no Guarujá, você vai ficar sete dias lá e vai voltar mais magra. E eu fui sem titubear, fui, comi salada, tomei suco de limão, água com limão, comi gelatina e voltei, sei lá, 4 quilos mais magra. Peraí, o mundo da fitness está há 60 anos tentando entender como é que faz pra emagrecer 5 dias. Silvio Santos sabe. É pegar a pessoa e levar pro spa. Qual o nome do spa? Casa Grande. Spa Casa Grande. Para de ler as revistas, para de seguir a Mayra Card. É o Spa Casa Grande. E resolveu? Suco de limão, gelatina e salada. Resolveu. Certo, resposta. Resolveu, porque uns 4 quilos que você murcha, seu braço também diminui, né? E é curioso porque você, pouco tempo atrás, você era bailarina. E de repente sua vida foi reprogramada, porque ele, do nada, ele te coloca uma função de apresentador. Imagino que foi uma oportunidade, você falou, cara, não posso largar mais isso. Não, a gente fez esse teste numa quinta ou sexta, na segunda-feira eu estreava ao vivo, um programa diário, na segunda maior emissora do país, e um programa que tem o dificultador, e você sabe disso, de atender ligações ao vivo. Você não escuta o que o cara tá falando. Chia, você não sabe. Aí a brincadeira também é toda ali ao vivo, você tem que controlar essa dinâmica. Como é que entra no Fantasia? A gente fez inscrição, e eu participei da primeira seleção. Pra você que quis ou foi sua mãe, Dona Regina, que tá aqui? Não, foi eu. Eu saí de uma cidade chamada Ibaté, com 17 anos, e fui morar num pensionato em São Paulo, perto do Macunaíma, que foi o teatro onde eu fiz, que eu me formei atriz. Tá. Era de uma senhora chamada Dona Francisca, e essa senhora, que era maravilhosa, foi uma segunda mãe, uma segunda avó pra mim em São Paulo, foi muito importante logo que eu cheguei. E ela tava assistindo o programa do Silvio um domingo à noite, e eu cheguei ali na sala dela, ah, Dona Chica, posso sentar aqui com você e tal? De repente, a gente tá ali, e eu nessa ânsia, nessa vontade de trabalhar em televisão, e ele falou assim, olha, gente, a partir de amanhã, segunda-feira, as vagas estão abertas, eu vou trazer um programa novo, ele trouxe de fora, né, do Brasil, um programa chamado 50 Estrelas, ia ser 50 estrelas antes de chamar fantasia. Fantasia ser 50 estrelas. Então eu preciso de meninas talentosas, simpáticas, que saibam cantar, dançar, que sejam extrovertidas, vem deixar sua ficha aqui no, na Taliba Leonel, lembra lá em Santana, porque vocês vão participar dessa seleção. E aí imagina, né, no outro dia, 8 da manhã, eu falei, Dona Chica, pode ser minha oportunidade, eu tenho que ir. No outro dia, 8 da manhã, eu tava lá, participei de uma fila com 12 mil candidatas, a gente rodou, rodava quarteirões, foi uma coisa, assim, impressionante. E aí a gente foi passando pelos testes, de 12 mil caiu pra 8, pra 5, pra 3, pra 1, pra 500 meninas, 300, até que eu fiquei entre as 50 bailarinas. Depois aconteceu a seleção pra apresentadora, como eu te disse, e aí a coisa começou. O que você fez nesse teste pra apresentadora? Você se lembra, assim, quais foram as coisas que você fez? Eu me lembro que ele falou, quem quer ser a primeira? E eu levantei minha mão, disse eu. Das 50 que estavam lá? É. E aí era pra apresentar um jogo daquele. Agora uma curiosidade minha, você conversava muito com o Silvio? Poucas vezes, pouquíssimas vezes. E como é que... A gente não tinha muito esse acesso. Como é que esse Silvio... Quando eu saí do Fantasia, eu fui... A gente saiu todas as apresentadoras pra entrar a Carla Pérez, na época. Lembro, lógico eu lembro. E aí ele puxou a minha, acho que a Colinha, algumas delas, pra fazer os programas dele. Então a gente meio virou assistente de palco dele. Tinha dia que ele chegava, eu me lembro de um dia que ele chegou e deu o microfone na minha mão e disse, apresenta você a Telecena Hoje, Amanda. E aí do nada, você tem que ir lá pegar a bolinha, então assim, você tinha que ficar sempre muito atenta. O Silvio, ele tem essa generosidade. De oportunidade. que eu vou copiar. Lara, vem cá, faça perguntas. Vem cá, rápido. Ai, Jesus. Bom, eu quero ser igual o Silvio, eu vou te dar uma oportunidade. Quero saber o nome de duas meninas do Fantasia que hoje você não conversa mais. Nossa, mas é... Não, peraí. Acabou. Dá uma oportunidade, deixa eu terminar então. Eu tô avaliando, tá ruim isso daqui. Nossa, difícil. O contrário, eu te responderia muito fácil, as que ficaram as minhas melhores amigas. A gente tem um grupo no WhatsApp com 50. Mentira. É. Eu posso entrar depois? Ele quer entrar no grupo. Nossa, eu quero muito conversar com a gente. Só tem mulher. Hã? Só tem mulher. Ah, então eu não quero. Agora que ela... Mais um motivo. Agora que ele quer. Peraí, sério, as meninas do Fantasia tem um grupo do Fantasia do grupo? A gente bosta... Vai ter fofoco? Bota foto do filho, olha, hoje foi no baile. Cada uma teve... A Ellen Roche foi pra TV. A Ellen tá no grupo? Tá. Tá no grupo. Calma, eu quero saber... Tá vindo pergunta de namoro. Uma coisa do Silvio Santos. Uma coisa boa é uma coisa ruim dele. Eu, assim, não conheço tão intimamente o Silvio. Assim, os nossos contatos, foi como eu acabei de dizer pra vocês, foram mais ali no palco. Tipo, manda você emagrecer. Uma coisa ruim, ele não quer que use... Ele tem alergia a perfume, então a gente não podia nunca usar perfume pra chegar perto dele. Ele tem alergia a perfume? Não, eu não ia fedida, eu tomava banho, mas eu não passava perfume. Você pegou uma boa, ele tem alergia a perfume, o Silvio Santos? Tinha, pelo menos na época que nós trabalhamos juntos. Aí, houve. Tem até hoje. Ele trabalha com jequiti como? É. É tudo mentira! Mas aí, a diretora pedia pra que quando a gente fosse apresentar os programas com ele, não usasse perfume, ou pelo menos forte, ou bastante, porque ele tem uma reação alérgica. Tá. Você ia matar o Silvio, então, se eu ia usar esse perfume. Tudo bem, você pegou uma pergunta boa, hein? E uma coisa muito boa, cara, eu acho que ele, ele é essa coisa da liderança no detalhe, porque eu acho que um líder, ele traz isso, né? É o cara que olha tudo, que coordena, né? Que, claro, delega, mas que tem esse olhar em tudo. Eu sou assim, não sou da Nara. Ele, pra mim, é um grande exemplo, não só de comunicador, mas ele é um grande exemplo de líder. Então, isso eu acho que é muito legal. Agora, a pergunta do livro. Ela tá com livro, divulga o livro. Eu quero saber de fofoca. Ela não é da fofoca, ela tem outro rolê. Ela não tem 21 anos e faz a dancinha no TikTok. Que fofoca você quer saber? Vai, pergunta se não é namorando. Não, não é isso. É muito que você quer perguntar isso? Não é isso. Ela namorou um cara famoso. Cala a boca. Na época que você trabalhou no SPT, as filhas do Silvio já circulavam por lá? O Dereu até tá por ali, pra lá e pra cá, mas eu não tenho essa lembrança de ter uma relação próxima como elas são hoje, que coordenam lá, não. Ó, Amanda, eu vi que você tá lançando um livro. Ai, que linda a capa do seu livro. Pois é, do seu livro, me conte. É a sua vida ou o que que é? Pois é. Ó, o meu livro, gente, que eu acabei de lançar, chama-se Diário da Vitória. Vitória, por coincidência, é o nome da minha filha. Mas esse livro, o Diário da Vitória, num sentido assim, Diário da Prosperidade, Diário do Sucesso, né? É um método que nós criamos pra avaliar o dia que se encerra e planejar o dia que se inicia. Depois eu trago o seu, tá? Diário da Vitória, um método pra avaliar o dia que se encerra e planejar é o dia que se inicia. Eu tô fazendo pra minha voz. Pra ficar, olha que legal. Isso é uma escrita terapêutica, é uma autoterapia. Ah, é um diário. É um diário. É um diário mesmo. É um diário mesmo. É legal mesmo. Vou falar pra você. É um diário mesmo onde você escreve, por exemplo, as três coisas que fizeram o seu dia valer a pena. Por exemplo, hoje à noite eu vou escrever que estar aqui fez meu dia valer a pena. que o sorriso do motorista que me trouxe e o comentário dele fez meu dia valer a pena. Qual foi o comentário dele? Qual foi o comentário dele? Ele comentou que adora meu trabalho e que me conhece da época do Mackenzie, 15 anos. Comenta um monte de coisa. Mas olha que legal, presta atenção. Vou dar um exemplo aqui porque realmente isso daqui é legal. Quais os três motivos da sua gratidão hoje? Responde. Você não tem. Você precisa disso. Foi bem ela com ela. Ela foi ótima. Foi bem, né? Foi bem. Obrigada. Vou deixar aqui. Agora volta pra lá. Amanda, esse é o único programa da TV brasileira, o único, o único, não é o único programa da TV brasileira que recebe cartas. Dessa vez mandaram uma caixa, que eu tô com medo. Sério, mesmo mandaram uma caixa? Uma caixa do presídio, cara. A gente recebeu uma caixa que eu tô com medo de abrir, e uma cartinha. Mas a caixa a gente tem que deixar uma estéreo. Vou deixar a caixa aqui e vou fazer o seguinte. Só no final do programa eu vou fazer igual o João Kleber faz. Só no final do programa eu vou abrir a caixa. Eu vou ler aqui com a Amanda. Essa aqui é do presídio mesmo? É do presídio? Essa daí? Essa daí eu não cheguei a ver. É do presídio. Ó. Tá aqui, ó. Penitenciária 2 de Potim, raio 2, cela 7. Um abraço aí para a pessoa da penitenciária. Toda semana. É legal a cara da Amanda de o que aconteceu aqui. É isso. Lara e Maurício Meirelles. Meu. Programa foi mal. Ó. O cara escreveu muito, hein? Tá a tempo, tá preso. Tá com tempo, hein? Vamos lá. Meu vulgo é Bolívia. Já estou sete anos privado. Um abraço, Bolívia. Tamo junto. Oi, Lara. É pra você, Lara. Primeiramente, quero deixar meu forte, leal, sincero. Porra, é forte, leal e sincero. É um abraço, carinho. Abraço a todos do programa. Foi mal. Quero agradecer a todos por esse espaço que vocês nos deram, pois nós presos somos privados de tudo e não podemos dividir nossos pensamentos com ninguém, pois aqui dentro existem ser humano, pois a sociedade... Porra, falta vírgula, hein, irmão? Tá legal, mas falta vírgula. Pensamento com ninguém, pois aqui dentro existe ser humano, pois a sociedade tem que enxergar que muitos que estão aqui dentro, por não ter opção, por um certo preconceito, mas vocês do programa vêm nos dando oportunidade de nos expressar. Nós aqui da Sela 7 da Penitenciária 2, de Potim, assisti o programa foi mal toda terça-feira. Confesso. Tudo em rede nacional. Sou seu admirador com todo respeito. Somos da vida louca, mas temos sentimentos. Sensacional. Só não acompanha sua rede social, pois aqui não tem como. Tá vendo, filho? Gostaria de que a Lara me mandasse o retorno dessa carta. Eu sou admirador da Lara com todo respeito. Aí, ó, o emoji é fraco nas ideias. Que isso, cara? Tá pedindo em rede nacional pra arrumar alguém e tá com nada aí na rua. Eu só quero uma oportunidade de conhecer a Lara. Porra, o cara tá observando. Lara! Que medo! Medo do quê, mano? Fala aí, dona Railda. O cara tá preso! E daí, mano? O cara tá consertando a vida dele. E você que tá solto e fazendo bosta? Tô p***o. É que defenda os caras e os caras mandam Pera aí, mano. Vamos resolver. O cara tá preso e tá precisando de você. Obrigada. Vamos lá. Aí, Maurício, parabéns pelo quadro do programa. Passa o celular, mas posso dar um ponto de vista? Agora vem. Agora vem a opinião. Ponto de vista. Todo programa no final passa um clipe de funk, que aí, certeza, vai bombar o programa no sistema penitenciário. Você é maravilhoso! Atendida, sim! Todo final do programa, a gente vai escolher um clipe de funk e hoje inicia o projeto... Ó, vou até botar o nome do cara. Funk do Bolívia. Funk do Bolívia. Bolívia, eu não vou ler tudo, não, Bolívia. Senão vai ficar o programa só muito sacado. Eu leio, eu leio tudo depois, tá? Foco, força, fé. Nossa avó, vá. Tá aqui. Final do programa, vai ter um clipe de funk. Um minuto de funk no mínimo, hein, Freela? Então é isso, cara. Pois é, senhoras e senhores. Isso daqui não foi programado. Temos uma caixa que recebemos de algum telespectador. O que será que tem nessa caixa? Chegou o momento de trazer quem faz bastante sucesso pra falar só sobre fracassos. É o Fraca Show. E hoje o meu convidado faz muito sucesso. Tanto sucesso que a Dona Rayuda vai anunciar ele, né, Dona Rayuda? Chama a Dona Rayuda, vá. Hum, cheiroso, gatinho e franguinho, ó. Mas o que ele faz, Dona Rayuda? Fala aí o que ele faz. O que você faz? Sim. O que você faz? Me diga você, me apresente. Você namorou coroa? Eu não, mas eu tô aberto a relacionamentos. Ai, meu Deus do céu, eu adoro. Eu sou tranquilo, depois vai pensando numa cantada aí. Eu gosto de nominho, tá? É? Ô, Dona Rayuda, não, não. A ideia não é isso. Que ele se falasse o que ele faz, né? O que você faz, Dona Rayuda? Não, você tem que falar. O que é que eu faço? Ai, eu acho que você faz muita coisa. Não, Dona Rayuda, peraí, peraí. Ah, não. Ela só leva pra esse lado safado, né? É, ela, né? Não, Dona Rayuda, esquece. Esquece a sacanagem, é que é um programa sério. Menina que veio de longe pra fazer o programa hoje. Eu sou o Google Boy, na verdade, Dona. É o quê? Sou o Google Boy. O que é isso? O Google Boy é pessoas que trabalham no YouTube e fazem striptease. Entendeu? Não, Dona Rayuda, a senhora já tá caindo no que ele faz. Ele faz pegadinha, Dona Rayuda. Agora, como é que a pessoa vem aqui e a pessoa que tá no programa não conhece o convidado? Há dois anos, filho. Dois anos? Ela não sabe nem o nome dele. Não sabe nem o meu nome. Como é que essa mulher trabalha aqui? Exatamente, mas ela representa o Brasil. Ela representa o Brasil. O Brasil não sabe nada. Ah, então tá valendo, né? Dona Rayuda, ele é o Gerson. Gerson Albuquerque. É um dos maiores pegadinhas do Brasil. Pegadores. É, os maiores... Já fui, já fui. Qual foi a melhor pegadinha que você fez? O que você considera a mais porrada? Me mandaram uma ideia lá. Eu tava em casa, né, de boinha. Aí a galera me manda nos comentários, os desafios. Aí me mandaram, Gerson, grita no avião que o avião vai cair. Só que é assim, fazer pegadinha no avião é crime federal. Você estudou isso antes? É, eu tive que pesquisar, né? A gente é burro assim, mas a gente tem que pesquisar onde a gente tá se metendo. Sim. Aí eu, caramba, velho, o que é que eu vou fazer? Eu vou entrar no avião já fingindo estar com medo. No meio do voo, eu fiz voo pro banheiro. Olhei pro espelho e... Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Já saí. O avião vai cair! Aí a galera dormindo, todo mundo olhou pra trás, aquela reação. Aí eu me joguei no chão. Aí eu fiz... Aí meu Deus do avião caiu. Aí eu atura. Aí o meu moça veio. O que é que senhor tem? Não, não, eu tenho um povo do avião. Eu tenho pânico aqui, não sei o que. Aí a câmera tava no meu bolso. Ela me levou pro banco até hoje. Nunca mais se viu. Fui embora, eu peguei o beco. Apostei no YouTube. Ele brigado com Ita Lucena. Brigado. Corradaria. Quem que faz mais brigadinha? A minha é melhor do que a sua. O Ita Lucena veio aqui e falou malzão dele. Ita Lucena, na nossa frente, tá a equipe de jornalismo. Eles são muito sérios. E você vai ter que ir lá no jornalismo, tirar sua camisa e fazer o mesmo que você fez lá na TV de Santos. A gente faz. Na hora. Ele vai com uma vontade, olha. Licença, gente. Rapidinho, rapidinho. Eu vou só mostrar um pouco do meu trabalho aqui. Espero que vocês gostem, tá bom? Aí, ó. Joga aí. Sexta, sexta. Faz aí com a mão. Faz com a mão. Faz com a mão. Aí, garoto. Maravilha. Aqui é a rede de TV. Feliz da Globo, pô. Vocês se dão bem? Não, a gente já se deu bem. Depois a gente começou a se dar mais ao menos. É mesmo? Eu que joguei um verde aqui. Não, jogou verde não. Eu juro que eu não sei. Juro. É assim, foi uma história muito engraçada. Porque quando eu sonhei em começar no YouTube, ele já fazia pegadinhas. Ah, tá. Aí eu fiz, caramba, eu quero gravar pegadinhas. Eu falei com ele, ó, deixa eu ser teu câmera. Ele fez, vem. Aí eu fiz, ó, vamos fazer assim. Eu gravo pra tu e tu grava pra mim. Aí eu comecei. Quando foi no terceiro vídeo, eu fiz um vídeo sozinho. E depois, esse vídeo estourou. Aí o meu canal foi sucesso, um milhão em três meses. Só que daí começou uma confusãozinha por besteira, ideias de vídeos. Como a gente é do mesmo ramo, acaba causando atrito por besteira. Não, esse vídeo eu criei. Não, esse vídeo eu postasse primeiro que eu. Coisa besta. Sim, sim. Aí isso acabou formando uma coisa que não existia entre a gente. Tem competição até no universo da pegadinha. É, mas é assim, eu respeito muito ele. É muito gente boa. Eu gosto, a gente gosta muito. E a gente vai se encontrar esses dias pra conversar. Vai mesmo? Vai. E resolver essa situação. Resolver, porque assim, eu também não gosto de ficar de mal das pessoas. Não, e ele é um menino muito legal. Mas assim, a gente não se dando 100% bem. Pra onde eu vou, eu falo bem dele. Aqui é a roda dos fracassos. Cada item azul é um tema. Se cair no vermelho, você vai ter que fracassar ao vivo. Por favor, vamos lá. Vamos ver quais são os itens que vai... Quase. Cadê a seta? A seta tá aqui, ó. Tá bem grande, mas... Não dá pra ver não. Tô sem óculos. Boa. Primeiro tema, pior perrengue que você já passou numa pegadinha. Porque a gente tá falando as coisas boas lá do avião. Agora perrengue, coisa que deu errado. Ai, meu Deus do céu. Eu vou contar a mais conhecida. Tá. A mais conhecida que foi a... Que eu fui preso. Quê? De verdade? De verdade mesmo. Não foi preso no avião e foi preso... É, pra tu ver. Tempo do lá, Casa de Papel, no auge. Série Netflix, todo mundo assistindo. Todo mundo. Dona Railda, a senhora assistiu o Casa de Papel? Assistiu? Aham. Como foi a história? Me mandaram lá. Gerson. Putz, cara. Comentário, né? Gerson. Lembrei. Gerson, lembrou? Foi você? Foi. Vem. Gerson, vai em um presídio, não é numa delegacia, não é numa emissora de TV, é no presídio. Você mandou o presídio, né? Misérico. Presídio e vai com a roupa do La Casa de Papel. Pausa. La Casa de Papel, Dona Railda. É uma série que os caras ficavam fantasiados, com roupa e tal, pra disfarçar, pra roubar o bão. A Casa da Moeda. Roubar a Casa da Moeda. Aí ele foi no presídio, com essa roupa, vai. Chamei três amigos, que estavam na mesma vibe que eu. Sem emprego. Sem emprego, sem ter o que fazer. Sem ter o que fazer. Literalmente, sem ter o que fazer. Aí eu tive uma brilhante ideia de comprar uma bolsa de pão. Por que uma bolsa de pão? Por quê? Porque eu pensei, o que a gente vai fazer na frente do presídio? A gente vai comer pão, dançando. Porque a ideia do vídeo era só pegar o muro do presídio, pra ter a capa pro YouTube. Dizendo que a gente foi pra o presídio. Ah, tá, tá. Aí o bolsa era Miguel. Mas qual que era a ideia da pegadinha em si? Hã? A ideia da pegadinha era mostrar que a gente tava de frente ao presídio. Somente porque ia dar muita visualização. Fui até o presídio de casa de papel. Acabou-se. Aí a gente falou, vamos começar? Vamos. O menino se escondeu dentro do carro. Quando eu tava lá, e uma mulher que tava na visita, que ia visitar o marido, tinha uma filha de cinco mulheres. No portão de entrada fez, gesso? Aí eu, isso é o que? Pão, é? Eu fiz, é, ela me dá um. Eu fui, entrei no portão do estacionamento. Quando eu fiz assim, ó, abri a sacola de pão e dei a ela, pronto. Observe que eles caminham segurando uma sacola de pão. Vão conversando, comendo, tudo fazia parte da gravação. Abri o portão do presídio mesmo, bem altão, preto, com os doze caras de preto. Bora, 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 tá preso, tá preso. Bora, bora, deita no chão, deita no chão. A gente deitou no chão, posso cenar aqui? Pode, pode. Vai, finge que tá o policial, vai. Deita, 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 deita. Faz cinco reflexões. Me algema. Isso. Me algema. Agora. Me algema. Beija aqui. Ah, tá. Aí pega meu celular aqui, grava. Diz que eu invadi o presídio na gravação. Esse celular eu tenho. Esse cara aqui acabou de invadir o presídio. Esse meliante aqui... Pô, pra vocês terem uma noção. Não deu cinco minutos botar a gente numa salinha, ouvir meu nome na TV. Três meliantes acabam de invadir o presídio. Eu não tinha feito nada. Aí foi pressão psicológica. O diretor do hotel foi lá, spray de pimenta. O celular meio que tava gravando o áudio. Ele pegou assim, ó. Tá gravando, né? Posso cenar? Não precisa. Ele deu um beijo. Deu um tapão. Com o meu celular. Pronto, aí os apresentadores de TV começaram a meter paulado em mim. É uma palhaçada o que esse cara tá fazendo. Por isso que eu não gosto de apresentador de TV. Sim, eu também não. Eles me pegaram assim como exemplo. Aí a gente chegou na delegacia. Eu não tava entendendo. Como você não tava entendendo? Não, eu não tava entendendo. Você ainda não entendeu. Eu não tava entendendo. Tá bom, é difícil mesmo. Cheguei lá, sentei, né? Aí o delegado. Não quis nem olhar pra minha cara. Como foi isso aí? Aí eu contei. Pra cela. Eu fui entender que eu tava preso quando eu entrei na cela da delegacia. Só que a gente só ficou preso porque tinha um D-Minor. Aí era um crime que tinha que ir pra audiência de custódia pro juiz decidir. Quando a gente chegou na cela, não deu 10 minutos, policial. Bora. Pegou o D-Minor e ele foi embora, ó. Aí a gente ficou preso por causa dele e ele foi embora logo. Porque ele não podia ficar preso. Aí começou a chegar os presos. A noite toda. O cara que matou, o cara que roubou, o cara lá que era estelionatário. É porque o primeiro, assim, quando acontece crime, antes de ir pra prisão, a pessoa vai pra delegacia. Sim, delegacia. Então tudo que aconteceu de ruim naquele dia foi pro mesmo lugar que você tava. Pro mesmo lugar. Aí os caras, o impressionante é que os caras me conheciam. O cara, tu vi? Não sei como. Eles falaram, Gerson, a gente querendo sair daqui, tu querendo entrar, tá ligado? Aí eu, meu Deus, não sei como é que vocês me conhecem. Ele, não, pô, tu é chegado. Se tu cair lá dentro, a gente vai te salvar. Tu vai ficar com nós, pô. Que isso? O cara tava querendo uma facção, né? Já facção a buqueque. Aí eu, então, na chegada. Chegou o pão pra gente, né? Que o familiar de um preso foi levar. Começou a comer, aí o cara fez. Gente, eu quero cagar. Aí eu falei, gente, caga. Mas cagar lá é só um buraco no chão, assim, ó. Pra tu acertar o alvo, assim, ó. É triste. Tem que sair. E é bem apertadinho mesmo. E a gente começou a comer pão fazendo o quê? Assistindo o cara cagar. Ah, não. Comendo pão é assim, ó. Vai, acerta, vai pra cá. Vai pra cá, acerta o alvo aqui, ó. E aí você entendeu que o crime não compensa, né? O crime não compensa. Depois botaram a gente no camburão com todos os presos, que tem uns 12, pra ir pro fórum, onde tava o juiz pra ser audiência de custódia. Chegou lá no fórum, eu não sabia nem que fórum tinha cela. Chegou lá na cela do fórum, tinha mais uns 20 presos. Oxi, eu cheguei lá com medo, pensando que a galera ia fazer alguma coisa comigo, né? Meus amigos começaram a chorar, aí começaram a dizer, ó, se for um tal de juiz aí, Ângela... Você tá ferrado. Tá ferrado. Porque assim, começa a passar uma nóia na cabeça do cara. Imagina, tu vai preso por uma coisa que tu não fez nada e um juiz, uma juiz, um juiz, acorda a p***. É, que não gosta de pegadinha. Acorda a p***. É fã do Ita Lucena. Não gosta de você. Tipo, vê que o filho dela fica o dia todo na internet, acompanhando o cara, é a chance. Por causa de você, filho dela não é médico. É isso, é isso. Não estuda. De verdade mesmo, começa a ficar noiado. Aí, beleza. Aí, vai saindo os presos de um em um, dois... É de um em um. Aí, algemado, o policial vem pegar pra sala do juiz. Do juiz. As promotorias, defesa de acusação. Era um cara. Não era um. Por isso que eu tô aqui. Tá. Aí, eu só olhando pro juiz, né? Aí, eu fiz, ó, aconteceu isso, isso e aquilo. Aí, depois, a promotoria de acusação e defesa fez uma pergunta a cada. Eu respondi e depois volta pra cela. Onde, com dez minutos, vai sair a decisão do juiz num papel de umas dez folhas, onde o policial vai levar na cela. Onde a gente tá. Pra saber se você... É, chega o policial pra me entregar um papel com dez folhas, pra você achar o liberado, ou preso, ou fiança, ou não sei o quê. Quando ele me entregou, ele já veio assim, com uma reação de negativo. Tipo, como é essa? Ele falou assim. Prisão perpétua. Meu amigo começou a chorar. Eu quase que chorava. Meus olhos ficaram brilhando. E a galera fez, não acredito, velho. Não acredito. Porque vocês, por ser preso, vocês fizeram nada, velho. Aí, eu já peguei aquele papel, já com a consciência que ia dar ruim. Aí, quando eu li o papel, aí tinha lá. Fiança de 15 mil em dez minutos. Aí, eu olhei pro policial que tinha me dito que ele... Não, ele fez. Tu não gosta, né? De trolar o zanto? O cara veio me trolar na cela. Dá pra tudo. Meu Deus! O momento é exato. Acho que ele nunca mais me esquece disso. Era a zoeira? Era a zoeira dele, do policial. Aí, eu olhei pra ele. Olhei assim, eu fiquei... Mas ele trolou pouco. Ele ia botar cadeira elétrica. Não, mas ele não podia arriscar o papel, não. Aí, eu olhei pra ele. Ele fez, tu não gosta de me fazer pegar a via, toma. Aí, a gente foi, pagou a fiança. Saiu todo mundo. Mas você pagou 15 mil mesmo? A gente pagou 15 mil. No caso, foi cinco pra cada, porque era três. Sim, sim, sim. Aí, a gente começou a explicar a situação. E, de verdade mesmo, eu tirei um aprendizado muito grande. Sim. Tá ligado? E é legal esse aprendizado, porque... Passou um tempo, você foi lá num avião e fingiu que tava... Sim, sim. Entendi. E, tipo, hoje nada vale pra visualização. Nada. Vamos lá. Ai, meu Deus. Cara, que coisa maravilhosa, velho. Véi, eu vou dizer. Roda aí. Vamos girar. Vamos lá. Ai, meu Deus. Você deixa eu falar até amanhã, viu? Não, você é maravilhoso. Ai, meu Deus. Vai lá. Ó. Caiu... Que isso? Caiu no vermelho? Caiu no vermelho, depois de tanto tempo, hein, Maurício. Ó, tem como cortar só pra eu beber águinha aqui? Eu queria falar um negócio contigo, Rafael. É? Vermelho. Tem como cortar rapidão? Tem como trazer sua agunha só? Traz uma agunha pra ele aí? Aproveita e gira de novo depois, então, né? Sim. É porque quando eu cheguei, eu me senti um pouco... Samar? Você quer? Não. É porque eu tô meio... Eu me senti um pouco, tipo assim. Eu não sei se é o personagem que ela faz, mas eu me senti um pouco assediado. Qual é o nome dela? Ailda. Aí eu queria que ela saísse pra gente gravar, porque eu não tô me sentindo bem com ela. Para, 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 para. Esse senhor ri das pegadinhas, João Kleber. Mas hoje no programa temos ele, o Gesso Albuquerque. Ele é um grande nome da pegadinha. Óbvio que a gente armou uma pegadinha com quem? Com a dona Railda. Nesse exato momento que eu estou mostrando pra ele, o item vermelho tem uma pegadinha como missão. E eu pedi, encarecidamente, pra ele dar uma trollada na dona Railda. Então, não sai daí. Chegou no fim do limite. Assista. Não, mas ela não te fez... A ideia é a forma dela fazer isso. Como é que ele falou? Não, porque existe brincadeira, né? Tipo assim, eu tô namorando agora. Aí, tipo, a mulher vai ver isso e vai pensar o quê? Aí ela soltou uma piadinha ali comigo também que eu não gostei. Tem que entender, tipo... Qual piada? De, de... Gogo Boy, de... Eu fui ali, ela disse que meu perfume era cheiroso. Começou a dar em cima de mim. E eu não gosto. E eu queria que ela saísse. Se não eu vou ficar confortável, eu vou pra casa. Não, peraí. Você não vai tirar... Calma, peraí. Senta aí, senta aí. Você tá falando de mim ou... Eu tô falando de quem? Eu não. Isso é um absurdo, eu acho, velho. Você... Não, peraí. É o que ela faz? Não, eu chamo o cara pro programa, aí bota um personagem pra mulher fazer de safada. Você não quer uma mulher já é safada. Mas ela falou do perfume. Não, não. Ela começou a dar em cima de mim. Fica me olhando soltando um beijo. Você achou ruim? Achou ruim? A senhora tem que entender com quem você tira a brincadeira. Não é todo mundo que gosta de brincadeira, não. Eu tava me segurando aqui. Mas... Você, se você trabalha em televisão, então você é... Ali é um personagem. Mas você não pode ficar tirando brinquedo. E daí nada, você tá errada. Ele é um brinquedo? Você tá errada. Falei nada. Você tá errada. A partir do momento que você começa a me desrespeitar, já não é uma brincadeira. Ah, desrespeitando. De claro, desrespeitar. Você tem que te dar um limite. O limite é esse, eu não posso ultrapassar daqui. Peraí, 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 peraí. Agora, quando você começa a me desrespeitar, aí o negócio começa a ficar mais quinhentos. O que ela falou... É uma situação chata, porque assim, ele me convida pro programa. Tudo bem. Aí a mulher... Não, ela falou do seu perfume. Não sei o que ela é. Mas ela... Ah, porque eu falei do perfume? Não, do perfume não. Mas você deveria ter estudado um pouco, porque é o programa. Mas você é sério. Você é sério. Um cara legal, você ia achar bem, porque eu tava falando bem de você. E eu não vou gravar, quando você estiver aqui. A senhora se retire, por favor, porque eu não... Eu não aceito isso. 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 Nossa, moço, você é... Eu não aceito isso. Eu não aceito isso. Saia daqui. Você é... Deixa ela bater em mim. É? Saia daqui, rapaz. Saia daqui. Eu não aceito pra ficar seguindo os convidados, rapaz. Tenha vergonha. De idade. De idade já. Dona Railda. Tenha vergonha, rapaz. É brigadinho. Eu não aceito pra ficar seguindo os convidados, rapaz. Eu não aceito pra ficar seguindo os convidados, rapaz. Nossa, gente. Meu Deus, não aceito pra ficar seguindo, rapaz. Porra, eu tô na raída. Eu não aceito. A minha filha tá na raída. Nossa, eu não aceito. Meu Deus do céu. Deu pra deitar mesmo? Lógico. Eu tô em cima. Você viu o tapo que eu venho. Eu disse que eu ia ficar em cima. A senhora infarta. Senhoras e senhores, chegamos ao melhor momento da TV brasileira. Eu não sou, assim, digamos, de me gabar por esse momento, mas eu considero o melhor momento da TV brasileira. Um abraço pra galera da CNN que tá assistindo a gente. Galera da CNN, um grande abraço. Tinha que falar em inglês. Ah, inglês? Hello, people from CNN. We are here. E no Duelo dos Famosos, eu tô mal olhando pra Amanda, porque Amanda é muito boa apresentadora. Ela tá te avaliando agora. Ela é muito boa apresentadora. Ela tá te avaliando. E posso falar, ela fez tudo já na TV. Então ela tá olhando e falando assim, ele tá mexendo muito a mão, eu fico com o meu sem graça. Como funciona o Duelo dos Famosos? É o seguinte, perguntas que eu não tenho coragem de fazer, quem vai fazer são os meus convidados. Porque assim, eu não me queimo com ninguém. O Gerson tá bastante focado, olha isso. O Gerson tá focado. O Gerson tá focado. Eu vou receber um jab direito. Calma. Amanda Françoa, a sua função é simples. Você vai fazer uma pergunta pra Gerson Albuquerque. Se Gerson Albuquerque não quiser responder, ou seja, covarde. Covarde. Quem ganha o ponto é você. Porque você é jornalista, sua pergunta foi tão boa que deixou ele em maus lençóis. Porém, lembrando que isso vai incentivá-lo a fazer uma pergunta delicada pra você. E obviamente, você pode ter mais a perder do que ele. Afinal, Gerson Albuquerque é um idiota. A mana Françoa, eu queria que você começasse a pergunta lembrando que Gerson Albuquerque, dono de um dos maiores canais de pegadinha do Brasil, tá bombando. Mais de 15 milhões de seguidores. Agora tá tirando meu saco. Não sabemos se ele é solteiro, se é casado, qual é a relação dele com a família. Enfim, faz a pergunta que prejudica a carreira. Pô, já que ele faz tantas pegadinhas, eu queria saber qual, se já teve, qual foi uma pegadinha combinada. Ela perguntou afirmando, não foi? Ela não fez uma pergunta. Ela perguntou afirmado. Já não tô gostando disso, é a pergunta que ela tá fazendo, né? Ela perguntou como se já tivesse. E eu vou lhe dizer que não. Não, peraí, peraí, peraí. Aí, aí, aí você vai ter que... Posso explicar? Lembrando que ele tá fora, não tá assistindo. Posso explicar? Pode. Vamos dizer assim, que eu vou fazer uma pegadinha na casa de alguém. É. Vou levantar o muro na frente da casa de alguém. Eu tenho que falar com alguém da casa pra saber quando vai ter gente em casa pra pegar ou a mãe da pessoa, ou algum familiar que seja o mais bravo. Então você tem cúmplices. Então eu tenho cúmplices. É o que chega mais perto de um combinado. É uma pegadinha combinada, então. Não, porque como é que eu vou na tua casa fazer uma pegadinha contigo e vou do nada, chega na tua casa de madrugada pra fazer uma festa? Calma, mas eu senti que você tá um pouco... Não, eu tô alterado, porque ela tá tentando me jogar aqui contra o público. Peraí, peraí. Calma, peraí, peraí. Olha, veja só. Calma, manda ele aí, viu? Vale a resposta, Gui? Vale a resposta. Vale a resposta. Boa, muito bacana. E a Amanda se perguntando por que eu saí de casa. Bom, Gerson, pergunta para a Amanda Françoa. Cuidado, porque a mãe está no estúdio. Só isso que eu quero deixar claro. Ok. Qual o pior programa que você já apresentou? Ah, essa pergunta é boa. Tem que dizer o nome, tá? Você vai responder? Na verdade, não é pior, porque eu não gostava da qualidade dele. Não, é pior. É pior. Peraí, peraí, peraí. É pior. Foi pior na minha trajetória, porque ele chamava-se Africa Music. Eu fazia pela Record Internacional, então ele só passava por aí no mundo, não passava no Brasil. Então, pra mim foi ruim, porque eu gostaria de ter sido mais conhecida com esse programa no Brasil. Eu acho que não valeu, viu? Calma, calma, peraí, peraí, que decide a agência e chegou agora. Lembrando o seguinte, eu acho que a resposta é boa. Deu uma miguezada aí. Mas é claro, você já foi pra Angola após esse programa? Não. Você já parou pra pensar que você vai a Angola agora, você é parada no aeroporto? Sim, mas assim, ele perguntou qual, na minha opinião, foi o pior programa que eu já fiz. Na minha opinião, o pior programa que eu já fiz foi esse, o Africa Music. Pronto, é uma resposta. A resposta é essa? A resposta é essa. Ok. Ponto pra Amanda. Ela provavelmente... Provavelmente no saco dela. Não, não é puxa saco. É porque vocês são colegas de trabalho comigo. Não, porque essa resposta é da UOL. É uma acusação grave isso aí. Não, peraí. Isso é uma acusação grave. Gerson acaba de perder um ponto, na verdade, a Amanda ganha mais um, claro. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. É, eu acho que é 3 a 1 pra Amanda. Não, 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 não. É assim. Vamos mostrar o que ele vai perder, se ficar de gracinha. Vamos mostrar logo o prêmio. O prêmio. Vamos mostrar o prêmio. É. Pra você começar a levar um pouco mais a sério esse programa. Ok, ok. O prêmio hoje é um manequim absurdo. Da onde que vem esse? Da onde, pai? De qual? Da Xen, é? Ó. Não sei nem se eu posso falar o nome do programa, Maurício. Pode falar. Manequim da Hebe, Maurício. Era da Hebe? Sério? A Hebe trabalhava aqui. É verdade. Eu posso leiloar. Pra fazer pegadinha é muito bom, Maurício. É, você pode precisar. Eu tô solteiro, viu? A Amanda já entendeu com quem que ela tá lidando. Ela pode fazer alguma pergunta mais apimentada. Amanda Françoso, por favor, pergunta para a Gerson. Olha, ele acabou de falar que tá solteiro. Então eu queria que você dissesse o nome de alguma famosa que você já ficou. E isso daí é uma pergunta muito boa. É uma pergunta muito boa que constrange uma terceira pessoa que não tá aqui no estúdio. Eu nunca fiquei com famosa. Mas peraí, peraí, peraí. Valendo um ponto, qual famosa você gostaria de ficar? A famosa que eu gostaria de ficar e queria muito dar um beijo de língua muito gostosinho nela era a Railda. De língua? Agora, agora. Mas cê dá? Agora. A Railda. Quando a gente se encontrar mais tarde. É. É que mão relada fazendo defunto. É. Eu vou dizer uma coisa. É meu beijo grego. É? O que que é isso? Sempre quis pegar um oceano e um oceano. Sempre quis. Tem aposentadoria. Tem a melhor que a gente. É, dona Railda! Ganhei dois pontos aqui, ó. Vereceu, mereceu. E era três, né? Era só que eu queria um beijo de língua e ela não me deu. Não, mas não foi língua. Três. Foi um empate. Mas quem vai ganhar o prêmio é alguém que eu sei que vai usar o prêmio. Gesso Albuquerque vai levar o prêmio. Embora foi um empate. Leveu o prêmio? Levou. Cê vai levar. Eu sei que cê vai levar. Com todo amor. Eu também não vou usar isso. Exatamente. Se tem o prêmio, eu só aceito esse prêmio. E com todo respeito. É uma bunda muito avantajada. Eu tô solteiro. Eu tô precisando. Então, muito obrigado, Gesso. Pode levar pra sua casa o grande prêmio. Se lembrando, foi um empate. Um empate. Um empate. Final de ano. Época de quê? De premiações. Estamos com ele. O prêmio Foi Bom 2022, que elege os melhores do entretenimento. Muito obrigado, senhoras e senhores. Vamos ao melhor convidado do Foi Mal. Esse ano a gente teve os melhores convidados. Diferente do primeiro ano que a gente tava iniciando e nem amigos vinham. Agora a gente conseguiu já que os amigos viessem e outras personalidades. Vamos aos indicados. Deolane Irmãs Bezerra. Léo Dias. Bom. Caju e Castanha. Narcisa Tamborideg. Também muito. Muito bom também. Muito bom. Maravilhoso foi. Mas já acabou? São esses quatro. Não tem outros indicados? Queria quem? Não tem o John Vlogs? Tem o John Vlogs. Não, tem que ter o John Vlogs. O John Vlogs não ficou na final. Tá de fora. Não, não, não. Peraí. Queremos voto impresso. John Vlogs. Estamos buscando voto impresso. John Vlogs. Você acha que o John Vlogs mereceria? John Vlogs, óbvio. Então vamos encerrar essa daqui? É, John Vlogs. Então vamos dar o prêmio pra ele? É, John Vlogs. E o vencedor é John Vlogs. Não estava participando, mas no final entra, porque Freela lembrou. Ele fez eu falar com o Neymar, que foi o maior hit de 2022. John Vlogs, esse prêmio é seu, John Vlogs. O ovo invadiu o celular. Brasil! Consegui falar com você, hein? Conseguiu. Vamos à próxima categoria. Melhor cover de Bruce o artista. Juliette. Obrigada! Albert Einstein. Eu sou o Albert Einstein cover. E Maurício Meirelles. Maurício Meirelles cover do programa. Foi mal cover na RedeTV cover e eu já estou aqui com ele. Com o Freela. Estou muito curioso, cara. Maurício Meirelles. Posso falar? É. O vencedor é Maurício Meirelles. Não joguei nem muito. Sou o grande vencedor. O prêmio é meu. Parece ser um troféu imprensa. Não é. Foi justa a vitória. O motivo é porque ele se transformou em Maurício Meirelles para fazer parte do Foi Mal, onde tudo aconteceu. Eu vou te dar um abraço. Imagina. Estou muito feliz, né? Parabéns. Pra onde você vai abraçar ele? Porque ele ganhou o prêmio. Ganhou o quê, filha? Ela tem inveja. Ganhou o quê, filha? O prêmio foi bom. Foi o cover. Não, não. O cover é meu que ganhou. Se ele não ganhou, ele vai ganhar. Se você não ganhou... Quem tem que ganhar é o seu cover, né? Se você tem inveja do prêmio... Eu tenho que ganhar ele. Fala aí, Maurício. Quem tem que ganhar, no caso, é o seu cover. Eu não gosto de forró, que não tem briga. Forró, que não tem briga, não me diga que é forró. Eu não gosto de forró, que não tem briga. Pelo menos uma intriga tem que sair no forró. Pois é, senhoras e senhores. Isso daqui não foi programado. Temos uma caixa que recebemos de algum telespectador. O que será que tem nessa caixa? A gente está o programa inteiro querendo saber o que tem nessa caixa. Amanda, o que você acha que tem nessa caixa? Nossa, é muito difícil, hein? Você acha que a gente é odiado a ponto de alguém mandar um vírus letal? E a gente abre todos morrendo? Não, acho que não. Espero que não seja bem na edição que eu estou. Pois é, talvez você é odiada e te mandaram? Não, acho que não. Como é que está a sua vida hoje? Você está solteira, namorando, casada? Eu estou solteira. Está solteira. Pode ser um pretendente. Dentro dessa caixa. Eu acho que é a calcinha para ter a ideia. Que isso? Sabe o que eu acho que é? Eu estava a pensar com a minha cabeça... Pode ser... Com a boca, seu... Pode ser tipo... Não é da penitenciária essa caixa? Mandar o que? Mandar arma para a gente? Não, eles iam mandar tipo... É de um telespectador, né? Aqui eles fazem uns negocinhos. Não, mas pode ser um objeto de decoração. Eu também acho que é. É verdade, aí vai ser legal. Ó, vou te falar o que é. Então abra. Jonathan Henrique, o que será que ele mandou para a gente? Está pesada? Não. Leve. Acho que é livre. Acho que é pelúcia. Pelúcia, será? Eu estou achando que é aquele pó químico que mata. Acho que é pôster. Uma playboy. É, você acha? É calcinha. Carinha de playboy. O que é calcinha, dona Rainha? Minha mãe, nessa caixa gigantesca? O que está aí? A gente vai saber depois do intervalo. Fredi com o João Kleber. Ó, bom. Sensacional. Vamos abrir a caixa. Recebemos uma caixa aqui do correio de algum telespectador. Aliás, se você quiser mandar para a gente, está aqui o endereço. A gente recebe, especialmente do pessoal do presídio, que às vezes não tem muita coisa para fazer, manda para a gente. A gente tem uma relação muito bacana. Ou você que está aí, sem nada para fazer, manda uma carta. Vamos reativar o Correios. Diga, Frila. Está enrolando muito, cara. Estou ansioso. Mas aqui é televisão, cara. Mas eu estou realmente curioso. Gente, nós estamos bombando, gente. Está todo mundo muito interessado. Mas antes, dá uma olhada nesse pessoal fazendo culinário. Para que vocês desliguem a TV. Nunca mais assistam o formal. Eu não assistiria. Eu já estou ficando... Vamos lá. Agora, sério. Vou abrir agora. Está todo mundo tenso, hein? Está tenso, Frila? Estou tenso, cara. E essa macaxe é difícil. Tentei dar uma olhadinha. É difícil abrir ela. É difícil. Dá um dedo, Maurício. Não tem bomba. Ó. Acho que é um fio de borracha. Está curiosa? Sim. Vai, louco! Antes, vamos ver um clipe dessa. Lara dançando. Mostra a Lara dançando aí um pouquinho. Só eu e a Amanda vamos ver por enquanto. Ah, não. Ah, Maurício. Não é legal mostrar? É legal mostrar. Eu vou aí. Acho que é um bingolinho. Primeiro vem uma cartinha. Saudações. Ah! Maurício Meirelles, uma boa noite para o senhor, para a Lara, Dona Railda e o Frila. Ó. Maurício Meirelles, vou me apresentar para o senhor. Meu nome é Jonathan Henrique, conhecido pelo apelido de Tatu. Acho que é da presídio. É. Eu falei. Tenho 32 anos de idade, sou da cidade de São Mamã. Sou privado da minha liberdade há oito anos. Eu falei. Sensacional. Mais uma cartinha do presídio, senhoras e senhores. Tá privado da liberdade. Por esses erros cometidos no passado. Com os erros que aprendemos e fortalecemos e aprendemos a não errar mais. É isso mesmo. Tá vendo? Maurício Meirelles, sou seu fã demais. Vejo toda semana seu programa. O senhor é muito engraçado. Maurício Meirelles, passo meu tempo fazendo artesanato. Eu falei. Confecciono personagem e pessoas amiguerem. Não entendi. Maurício Meirelles, já estava muito próximo do Natal. Eu queria te presentear com um velho e bom velhinho. Vamos ver aqui que vai enfeitar. Eu falei que era o Papai Noel. Olha que legal. Sensacional. Pô, isso é maravilhoso, cara. Estou emocionado. Que bonitinho. Posso falar? Vai fazer parte do cenário. Pô, dá aqui. Manda aqui no meu lado. Olha que legal. Sou eu. É você. Não, você é ela. Você é Dona Railda. Cadê eu? E o Chaves. Não é você. Quanto sei que seja. Vamos botar que você é. Que bonitinho. Que gracinha. Sensacional, cara. Obrigado. Jonathan Henrique. Sai daqui que eu estou falando na televisão. Aprendeu com fantasia? Não, viu aqui? Tem que fazer um programa. Que bonitinho. Queria agradecer imensamente ao Jonathan Henrique. Irmão, fala aí. Fala a mensagem lá, pessoal lá do Penitenciário. Não, eu estou com alguns aí que mandaram um recadinho para mim. Mas enfim, vou fazer o que ele pediu, né? Vou botar um clipe de funk aí então. Sensacional. Para finalizar, pessoal do Presídio, aí um abraço para vocês. Amanda Françoso, maravilhosa. Roda um clipe de funk. E a partir de hoje a gente vai ter esses personagens com a gente aqui. O foi mal surgiu, rede TV explodiu. Vai, vai, vai. O mal mal pede cartinha, quem escreve tá na minha. O mal mal pede cartinha, quem escreve tá na minha. O mal mal pede cartinha, quem escreve tá na minha. Esse é meu patrão. Cê tá bem gostoso pra assistir TV. A galera adolescente vai irritar você. Raio da bacharia, desce o nível lá embaixo. Frilo, não pega ninguém, eles só tomam esculacho. Ah, mas que programa sensual. Pega, pega, não foi mal. Pega, pega, vai. Ah, mas que programa sensual. Pega, pega, não foi mal. Pega, pega, vai. Valeu Bolívia. Qualquer dia a gente volta com mais funk, valeu? Terça que vem, tamo de volta. 10 e meia, não perde. Falou! Tchau, tchau.